Fala, futuro aprovado no concurso dos Correios! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal. Hoje falando de equação do segundo grau, especificamente a fórmula de Bhaskara. Felipe, você está doido? Não tem equação do segundo grau no meu edital. Lá está a função do segundo grau. É, futuro aprovado. Mas, quando a gente fala de uma função do segundo grau, que também é conhecida como função quadrática, e em uma função quadrática, quando você precisa descobrir as raízes dessa função, obrigatoriamente você vai cair em uma equação do segundo grau. Então, quando o seu edital coloca função quadrática ou função do segundo grau, que é a mesma coisa, você precisa saber equação do segundo grau. Porque, para trabalhar com a função, você vai cair em uma equação, especificamente quando você calcula as raízes dessa função. Então, estudar função necessariamente te obriga a estudar equação. E é sobre isso que nós vamos falar no nosso vídeo de hoje. Mas antes, se você já começou a ficar preocupado, ou já estava preocupada porque precisa lembrar de equação de segundo grau, fórmula de Bhaskara, que são coisas aí que você já não estuda há muitos anos, e você precisa relembrar tudo isso. Então, se inscreve no canal e ative esse sininho, porque nós estamos sempre publicando vídeo aqui para ajudar você no concurso dos Correios, e vamos estar publicando mais vídeos sobre equação do segundo grau, função do segundo grau. Mas, para isso, você precisa estar inscrito no canal e ativar o sininho, para você não perder nenhum vídeo que a gente está publicando aqui no canal. E, é claro, você tem que deixar o joinha também, porque o joinha mostra para mim que você precisa de mais vídeos para os Correios, e com isso a gente publica mais vídeos para você. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e já chega dando o joinha. Quando a gente fala de uma equação do segundo grau, uma equação do segundo grau é identificada pela seguinte forma, Ax² mais Bx mais C igual a zero. O que é essa sopa de letrinha aqui? Esse x é o valor da incógnita que você está calculando, é o número desconhecido que você está calculando. Esse A, B e C são os coeficientes. Na prática, são os números que nós temos. Então, exemplo. 3x² menos 5x mais 6 igual a zero. Aqui, o valor do A é 3, o valor do B é menos 5, o valor do C é 6. Então, a primeira coisa é você identificar quem é o A, quem é o B e quem é o C. O A é o número que acompanha o x², o B é o número que acompanha o x e o C é o termo independente, é aquele número sozinho. Tá bom? E isso não importa a ordem. Se eu tivesse assim, por exemplo, 6 mais 3x² menos 5x igual a zero. Não ia mudar nada. Por quê? Quem está acompanhando o x² é o 3. Então, o A vale 3. Quem está acompanhando o x é o menos 5. Então, o B vale o menos 5. E o termo independente, ou seja, o termo que independe do x, ele está sem o x, é o número sozinho, é o 6. Então, ele é o C. Tá bom? Então, não importa a ordem que a equação é apresentada para você. Quem está acompanhando o x² é o A. Quem está acompanhando o x é o B. E o termo independente, o número sozinho, é o C. Ok? Beleza. Depois que você identificou o A, o B e o C, para você resolver uma equação no segundo grau, existem outras maneiras. Mas, aquela maneira tradicional, mais segura de você fazer, muitas das vezes, nem é a mais rápida. Mas, é aquela que você pega e vai com segurança. Se você não errar a continha, você vai acertar sem ficar perdendo muito tempo pensando na solução. Então, ela não é a mais rápida, mas é a mais prática. Que é a fórmula de Bhaskara. E a fórmula de Bhaskara, ela diz o seguinte, para achar o valor do x, aquele valor desconhecido, você vai usar a seguinte fórmula. Menos B, mais ou menos, a raiz de delta sobre duas vezes o A. Esse triângulo aí, que é uma letra grega chamada delta, ele vale B ao quadrado, menos quatro vezes A, vezes C. Então, é importante você decorar essa fórmula. Inclusive, quando você trabalha com função do segundo grau, e você vai descobrir o vértice da parábola, você vai precisar desse delta aqui. Não vai precisar da fórmula de Bhaskara completa, mas você vai precisar desse delta, para calcular o chamado y do vértice. Então, você tem que saber essa fórmula. Vamos aplicar essa fórmula na questão da IBFC? Vamos lá. Ele deu para a gente essa função aqui. 4x² menos 4x mais 1. E ele pede as raízes dessa função. Sempre que ele pede a raiz de uma função, você tem que pegar aquela função e igualar a zero. Raiz de uma função é quando você pega a função e iguala a zero. Tá bom? E aí, necessariamente, você cai em uma equação do segundo grau. Tá? Então, aqui, o A vai ser 4, o B vai ser menos 4, e o C vai ser 1. Vamos começar calculando o delta. Tá? Você começa calculando o delta. O delta é B² menos 4 vezes o A vezes o C. Essa é a fórmula. Tá? Então, quem é o B? Menos 4. Então, vai ficar menos 4². Sempre que você for substituir uma letra por um número negativo, utiliza parênteses para minimizar a chance de você errar sinal. Tá bom? Menos 4 vezes. Quem é o A? Também é 4. E quem é o C? 1. Então, o delta ficou menos 4², é menos 4, vezes o menos 4. Na multiplicação, menos com menos dá mais, e 4 vezes 4, 16. Então, ficou 16, menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16, 16 vezes 1, 16. E 16 menos 16, isso aqui vai dar 0. Tá bom? Ok. Aí, você continua a fórmula, que é x é igual a menos B, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes o A. Daqui a pouco eu vou te mostrar que quando você achou delta igual a 0, se você olhasse as alternativas, você já conseguiria chegar ao gabarito. Tá bom? Mas aguenta que eu vou falar disso daqui a pouco. Então, o x vai ficar menos... Menos... Quem é o B? Menos 4. Mais ou menos a raiz de delta. Quem é o delta? 0. Dividido por 2 vezes o A, que vale 4. Então, aqui ficou... O x é igual... Menos menos 4, esse menos com menos vai dar mais. Vai ficar 4, mais ou menos... A raiz de 0 é o próprio 0. Dividido 2 vezes 4, 8. Nesse momento, é o momento que você abre nas duas raízes, porque você tem um mais ou menos. Então, primeiro você faz um, depois você faz outro. Então, vamos começar com mais primeiro. Então, aqui vai ser o nosso x1. O que é o x1? É a primeira raiz. 4 mais 0 vai dar 4, sobre 8. Só que essa fração, ela pode ser simplificada. Ou você simplifica por 2, duas vezes, ou você simplifica direto por 4. E aí você acha que o x1, ele é 1 sobre 2. E o x2? Se eu fiz com mais, eu agora vou fazer com menos. 4 menos 0 vai dar 4 sobre 8. E simplificando, também vai dar 1 sobre 2. Então, a primeira solução, a primeira raiz, 1 sobre 2. A segunda raiz, também 1 sobre 2. Então, letra D de dado. 1 sobre 2 e 1 sobre 2. Filipe, os resultados que eu encontrar aqui vai ser sempre igual? Vai ser sempre igual quando o delta for 0. Então, quando você achar delta igual a 0, obrigatoriamente, as raízes, os valores que você vai achar, os dois valores, vão ser iguais. Então, por isso que eu disse que quando a gente achou delta igual a 0, obrigatoriamente, as raízes seriam iguais. E quando você olha as alternativas, a única alternativa que tem dois valores iguais é a letra D de dado. Então, você já poderia ter marcado assim que você achou delta igual a 0. Ok? Se o delta, ele for maior do que 0, ou seja, se ele for qualquer valor positivo, as raízes vão ser diferentes. Está ok? Por quê? Vamos imaginar que aqui fosse delta igual a 4, por exemplo. Estou só chutando. A raiz de 4 é 2. E aí ia ficar 4 mais 2 aqui ia dar 6 sobre 8. 4 menos 2 aqui ia dar 2 sobre 8. Está vendo que os resultados seriam diferentes? Então, quando o delta ele não, ele for um valor positivo, obrigatoriamente, as raízes vão ser diferentes. Está bom? Quando o delta é qualquer valor positivo, as raízes vão ser diferentes. Está bom? E se o delta for negativo, para a sua prova, você vai dizer que não tem solução. Não tem raiz. Ok? Porque dentro dos números reais, que é o que interessa para a gente na prova dos Correios, nós não temos solução para a raiz quadrada de número negativo. Então, se aqui fosse, por exemplo, menos 4, não tem raiz quadrada de menos 4. Ué, não é menos 2? Não, porque menos 2 vezes menos 2 não dá menos 4, dá 4. Então, se o delta for negativo, se você achar um valor negativo por delta, você vai dizer essa equação ou essa raiz, essa função não tem raiz. Ok? Então, essas são as possibilidades. Ok, galera? Então, isso aí foi um breve resumo da equação do segundo grau, tá bom? Resolvendo com você uma questãozinha da sua banco organizadora. Tá? Felipe, eu preciso da sua ajuda, eu não sei nada disso. Galera, se você precisa da minha ajuda, você precisa também fazer parte do nosso grande plano, que é um plano de 30 dias que eu e a nossa equipe aqui elaboramos, plano de 30 dias, trazendo para você conteúdo específico, tá? Direto ao ponto do que tem de mais importante do seu edital, para que você consiga estudar esses conteúdos em 30 dias. então são 30 dias que você tem para mudar a sua vida, conseguir a aprovação do concurso e nunca mais se preocupar em ficar desempregado, tá? Nós gravamos o nosso Intensivão, que é um curso objetivo, direto ao ponto, que eu gravei de matemática e a nossa equipe de professores gravou das outras matérias, só com o que você precisa saber para a sua prova. Então você consegue sim estudar o que tem de mais importante no seu edital seguindo o nosso plano de 30 dias, que são aulas direcionadas para o nosso Intensivão. Então a gente vai dizer para você, olha, no primeiro dia você vai estudar essa, essa e essa aula, no segundo dia essa, essa e essa, no terceiro essa e essa, seguindo o plano que a gente elaborou para você, você consegue estudar o que tem de mais importante no seu edital com apenas 30 dias, que é o tempo que a gente tem aí até a data da nossa prova mais ou menos. No caso aqui a gente tem até um pouquinho mais, então ainda dá para você seguir esse plano e aproveitar um pouquinho dos dias que sobrar para você fazer revisão, fazer exercício e de bônus eu vou entregar para você um curso de exercício, um curso de simulado, tá bom? E também uma excelente notícia é que a gente está em promoção de Black Friday. Então aproveita, chama a gente, prepconcursos.com.br barra matrícula você vai cair no WhatsApp e vai poder falar com a gente e pegar todas as informações desse plano de 30 dias, tá bom? Com aulas direcionadas para que você consiga estudar o que tem de mais importante nessa reta final, tá bom? O link também está aqui na descrição, o link está no chat, vem fazer parte do nosso Intensivão que eu tenho certeza que essa é a melhor chance que você tem de ser aprovado nesse próximo concurso dos Corrinhos. Clica aí e eu vejo você dentro do nosso Intensivão. Valeu, galera! Fui!